Good morning, brainstormer! Teacher Jo here! E no Word of the Day de hoje a gente vai aprender a falar arame farpado. E arame farpado é chamado de barbed wire. E barbed wire é arame farpado. Eita, bati no microfone, foi mal. E wire é o fio, certo? É o arame em si. E o barbed são as rebarbinhas, certo? Então, essa palavra do dia de hoje, cuidado com barbed wire que machuca. Se você gostou do vídeo, me dá um joinha pra cima. Se você não gostou, um joinha pra baixo. Se você quer aprender inglês, se inscreve no canal. E se você quiser aprender inglês de verdade, clica no sino pro YouTube de avisar quando eu coloco o vídeo. Certo? Então a gente se vê quando a gente se vê amanhã. Muito, muito bom. Até amanhã. Um beijo!